Gentil pede para Agatha se afastar de Jônatas. Tadeu manda Enzo disfarçar os desvios de dinheiro da comporativa. Agatha conta a Antônio que viu Aline pegando uma arma com Gentil. Antônio inventa uma missão para Petra e Luíde a fim de manter o casal distante da mansão. Irene propõe aliança com Silvério contra Agatha. Agatha pega João na escola e leva para a fazenda. Aline ameaça Antônio. Agatha ataca Aline que fica desacordada. Agatha atira em Antônio com a arma de Aline para incriminar a produtora rural. Marino prende Aline. Angelina estranha a frieza de Agatha. Agatha proposta na mídia que Aline atirou em Antônio. Ramiro conta a Kevin sobre a armação de Agatha e Antônio para incriminar Aline. Caio avisa Antônio e Agatha que provará que a armação da família contra Aline. Jussara enfrenta Agatha. Sinês ameaça Tadeu e sua família. Jussara termina o namoro com Gentil. Irene surpreende Antônio ao surgir no quarto do hospital. Caio comemora ao saber que Aline está esperando um filho seu. Vinícius tem lembrança com Irene. Tadeu avisa a Grades que eles correm risco de morte. Irene afirma Petra e Luíde que a tentativa de assassinato contra Antônio é uma armação para colocar Aline na cadeia. Petra comenta com Hélio que desconfia que Agatha não seja tão boa quanto pareça. Hélio deixa claro a Agatha que não acredita mais na mãe. Graça manda Tadeu e a polícia contar que está sendo ameaçado por Sinês. Graça diz a Tadeu que ele deve ir à polícia. Jurecer avisa Caio que Agatha tem o poder da destruição. Vinícius revela a Iraí que ela te traz alegria. Irene estranha a reação de Graça que não a deixa passear com Danielzinho. Anneli fica sabendo por Nina que Tadeu está produzindo um filme da Rainha Delícia. Aline consegue o alvará da sortura. Anneli briga com Berenice depois de acusar de roubo suas personagens. Jussara, Caio e João comemora com Aline o retorno da professora para casa. Marino percebe que Angelina fica desconcentrada no seu depoimento sobre Agatha. Antônio orienta o depoimento de Ramiro. Tadeu fica apavorado ao receber novas ameaças de Sinês. Anneli diz a Luide que lutará pelo papel da Rainha Delícia no cinema. Irene procura Ademi para ser seu aliado e desmascarar Agatha. Marino conclui que Agatha e Antônio mentiram depois do depoimento de Ramiro. Anneli se emociona com a reação positiva de Lucinda quando a irmã fica sabendo que ela é a Rainha Delícia. Graça convoca Marino para ir à sua casa e força Tadeu a revelar ao delegado informações sobre o assassinato de Nisse. Marino ouve Tadeu. Aline diz a Caio que se casará com ele. Angelina fraga Agatha colocando uma Eva na comida de Antônio. Irene escuta Marino propor um acordo a Tadeu para capturar Sinês. Lucinda aconselha Anneli a falar com Enzo para participar do filme. Agatha não gosta de saber que Antônio pensa em fazer de Luide seu sucessor. Irene manda Ramiro tirar a vida de Sinês. Grades pede o divórcio a Tadeu. Ramiro conta a Kevin que Irene foi responsável pela morte de Daniel. Graça fica assustada quando Irene te conta que planejará acabar com Agatha. Vinícius e Iraí se beijam. Petra pergunta a Hélio se ele está fugindo de algo. Ramiro ameaça-se, Inês. Agatha não se abala com o presente de Irene. Petra repreende Irene. Ramiro avisa a Antônio que Aline voltou para suas terras. Hélio se diz arrependido e decide voltar a namorar Petra. Agatha fraga a Berenice tentando seduzir Antônio e a expulsa da mansão com ameaças. Petra se entrega a Hélio. Graça fica chocada ao ver Irene emocionada dizendo que ama Danielzinho. Lucinda diz a Marino que desconfia de que Tadeu esteja desviando o verbo da corporativa. O chá calmante que Agatha dá para Antônio faz efeito. Jussara aconselha a Aline a voltar para Caio e contar ao rapaz que está esperando um filho dele. Grades propõe a Andlardes que os dois tentem uma relação juntos. Agatha se oferece para ajudar Petra a ficar com Hélio. Hélio garante a Agatha que não é seu cúmplice. Agatha combina com Antônio de preparar uma armadilha para Aline. Anneli e Luíde procuram Marino e alertam que ele precisa investigar Agatha. Aline enfrenta Antônio e seus comparsas depois de ser ameaçada pelo produtor. Gentil pede para Agatha se afastar de Jônatas. Tadeu manda Enzo disfarçar os desvios de dinheiro da corporativa. Agatha conta a Antônio que viu Aline pegando uma arma com Gentil. Antônio inventa uma missão para Petra e Luíde a fim de manter o casal distante da mansão. Irene propõe aliança com Silvério contra Agatha. Agatha pega João na escola e leva para a fazenda. Aline ameaça Antônio. Agatha ataca Aline que fica desacordada. Agatha atira em Antônio com a arma de Aline para incriminar a produtora rural. Marino prende Aline. Angelina estranha a frieza de Agatha. Agatha proposta na mídia que Aline atirou em Antônio. Ramiro conta a Kevin sobre a armação de Agatha e Antônio para incriminar a Aline. Caio avisa Antônio e Agatha que provará que a armação da família contra Aline. Jussara enfrenta Agatha. Sineis ameaça Tadeu e sua família. Jussara termina o namoro com Gentil. Irene surpreende Antônio ao surgir no quarto do hospital. Caio comemora ao saber que Aline está esperando um filho seu. Vinícius tem lembrança com Irene. Tadeu avisa a Grades que eles correm risco de morte. Irene afirma Petra e Luíde que a tentativa de assassinato contra Antônio é uma armação para colocar Aline na cadeia. Petra comenta com Hélio que desconfia que Agatha não seja tão boa quanto pareça. Hélio deixa claro a Agatha que não acredita mais na mãe. Graça manda Tadeu e a polícia contar que está sendo ameaçado por Sineis. Graça diz a Tadeu que ele deve e a polícia jurecer avisa Caio que Agatha tem o poder da destruição. Vinícius revela a Iraí que ela te traz alegria. Irene estranha a reação de graça que não a deixa passear com Danielzinho. Anneli fica sabendo por Nina que Tadeu está produzindo um filme da Rainha Delícia. Aline consegue o alvará da sortura. Anneli briga com Berenice depois de acusar de roubo suas personagens. Jussara, Caio e João comemora com Aline o retorno da professora para casa. Marino percebe que Angelina fica desconcentrada no seu depoimento sobre Agatha. Antônio orienta o depoimento de Ramiro. Tadeu fica apavorado ao receber novas ameaças de Sineis. Anneli diz a Luíde que lutará pelo papel da Rainha Delícia no cinema. Irene procura Ademi para ser seu aliado e desmascarar Agatha. Marino conclui que Agatha e Antônio mentiram depois do depoimento de Ramiro. Anneli se emociona com a reação positiva de Lucinda quando a irmã fica sabendo que ela é a Rainha Delícia. Graça convoca Marino para ir à sua casa e força Tadeu a revelar ao delegado informações sobre o assassinato de Nisse. Marino ouve Tadeu. Aline diz a Caio que se casará com ele. Angelina fraga Agatha colocando uma Eva na comida de Antônio. Irene escuta Marino propor um acordo a Tadeu para capturar Sineis. Lucinda aconselha Anneli a falar com Enzo para participar do filme. Agatha não gosta de saber que Antônio pensa em fazer de Luíde seu sucessor. Irene manda Ramiro tirar a vida de Sineis. Grades pede o divórcio a Tadeu. Ramiro conta a Kevin que Irene foi responsável pela morte de Daniel. Graça fica assustada quando Irene te conta que planejará acabar com Agatha. Vinícius e Iraí se beijam. Petra pergunta a Hélio se ele está fugindo de algo. Ramiro ameaça Sineis. Ramiro ameaça Sineis.